Boa noite Deltino Guerreiro, ser muito bem-vindo a este Conversas ao Sul. Deltino, tu és um daqueles artistas que representa todo o país, do Norte ao Sul e é fácil, pergunto, juntar os sons de Cabo Delgado com os sons urbanos de Maputo. Olá David, muito boa noite, é um prazer estar aqui e boa noite a todos que estão ligados ao Conversas ao Sul. Olha, nem por isso, porque na verdade o meu estilo é uma fusão do estilo moderno do mundo com as minhas influências do Norte de Moçambique mas também trago, principalmente com amorcipado, a música que eu acabei de lançar no mês passado, uma percussão do estilo Zoro de Nhanban, que é do Sul. Portanto, já, às vezes mais, numa grande parte, são as minhas influências do Norte de Moçambique que consigo refletir nas minhas músicas. Deltino, tu não esqueces as tuas raízes em Cabo Delgado, o local de onde escutamos notícias menos positivas ao longo dos últimos meses. Peço por isso uma mensagem para aqueles que nos estão a ver nesta parte particular de Moçambique e que atravessam um período difícil nesta altura. Olha, dizer que nos estamos de mãos atadas, sabemos o que está a passar, na verdade esta mensagem também vai para mim, sabemos o que estamos a passar. Portanto, é um momento muito difícil, que, por favor, não apaguem a luz da esperança, porque é muito importante e que estamos a orar todos nós, por nós e por vocês. Portanto, a música, santa santa e currónio riria. Tu estavas prestes a lançar o teu segundo álbum, sei que ficam os planos agora adiados, mas sei também que neste álbum estariam, inclusive, músicas com mensagens importantes para Cabo Delgado e que esta pandemia, de certa forma, também poderá entrar no disco. O que é que podemos esperar deste segundo trabalho? Olha, eu estou muito ansioso para trazer este trabalho, porque, na verdade, o conceito é muito forte, na minha opinião, é sobre cura. Na verdade, o álbum vai se chamar Rocote, que é uma planta medicinal de Cabo Delgado, chamada Rocote, e a essência do álbum é esta, curar a sociedade de vários males, e eu acho que é bem-vindo para o cenário de Cabo Delgado, como também para o cenário do mundo, e para vários cenários da sociedade no mundo todo. E, portanto, eu estou muito ansioso, e já agora tem uma música também de Cabo Delgado que eu vou fazer uma espécie de homenagem. Já, eu acho que vai ser uma cena muito nice, muito nice. Mal posso esperar. Deltino, esta cura, este álbum tem que sair depressa, estamos a precisar dela. Há alguma ideia de data de lançamento? Olha, a data era para 2020, mas vamos ver como esta situação, este cenário do Covid-19 vai-se comportar, mas o desejo era este ano. Agora, com um futuro incerto, não se sabe bem quando é que eu posso largar isto, mas está tudo pronto. Vamos ver como isto vai-se comportar, mas estou muito ansioso. Sim, e através das redes sociais, também nos vais dando um bocadinho da tua música, e um pouco deste álbum, tal como esta canção, esta faixa, o Com o Amor Se Paga. É lá que vamos poder encontrar? Sim, sim, mais um single. Não posso adiantar o título mais, com certeza, porque acho que temos que descobrir como nos reinventar face a este cenário, e portanto sou capaz de disponibilizar mais um single. Mas é do meu desejo disponibilizar este single, mesmo às vezes perto do lançamento do álbum. Ficamos à espera, estamos ansiosos. Obrigado, Deltino, por ter estado esta noite do Conversos ao Sul. Vamos-te ouvir cantar já daqui a pouco. Obrigado, David, e um abraço a todos que estão neste momento a ver o programa. E por favor, cuidem de vocês e cuidem dos outros. É isso mesmo, cuidem de vocês e cuidem dos outros. Obrigado, Deltino, um grande abraço para ti.